Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer o odol Ombro tá na trinta, a novinha pega a vida Ombro tá na trinta, a novinha pega a vida Ombro tá na trinta, ombro tá na trinta, ombro tá na trinta Ombro tá na trinta, ombro tá na trinta, ombro tá na trinta A sua posição, agora é contigo, há presentes por hora Vem acabar comigo, vem acabar com o meu